Boa tarde meus amores, estou de volta com todos os probleminhas resolvidos Já deixa eu dizer e desejar a vocês um bom sábado, um bom final de semana Aproveitem e curtam bastante, ok? Vou soltar uns stories de ontem à noite que eu fiz muito engraçado com mamãe Vamos ver quem é que diz cinco vezes em carriada Sem errar, sem tomar fogo Fala café, vou pintar Aí eu dizia assim, aí não se calma Vamos ver quem é que diz cinco vezes em carriada Sem errar, sem tomar fogo Fala café, vai pintar Vamos ver quem é que diz cinco vezes em carriada Sem errar, sem tomar fogo Fala café, vou pintar Eu vou me ver quem é que diz cinco vezes em carriada Já puxou fôlego já, minha filha É, é só digo o tempo Antigamente eu dizia tranquilo, minha filha Eu era quem ganhava isso aí, mas era eu Vamos ver quem é que diz cinco vezes em carriada Sem errar, sem tomar fogo Fala café, vai pintar Vamos ver quem é que diz 5 vezes carregada, sem raça, tomar fogo, vai capitar, vai pintar. Cansa, minha filha. Tem condições. Vamos ver quem é que diz 5 vezes carregada, sem raça, tomar fogo, vai capitar, vai pintar. Vamos ver quem é que diz 5 vezes carregada, sem raça, tomar fogo, vai capitar, vai pintar. Como é? Ainda vivo mais depressa do que você. Ainda tá me subestimando. Ah, pois vamos de novo. Vamos ver quem é que diz... Pera aí. Errei. Quer que eu ligue a gente com você ou eu digo primeiro? Não, pera aí. Eu digo primeiro. Vamos ver quem é que diz 5 vezes carregada, sem raça, tomar fogo, vai capitar, vai pintar. Vamos ver quem é que diz 5 vezes carregada, sem raça, tomar fogo, vai capitar, vai pintar. Ué, como é que diz 5 vezes carregada, sem raça, tomar fogo, vai capitar, vai pintar. Ué, como é que diz 5 vezes carregada, sem raça, tomar fogo, vai capitar, vai pintar. Não é que diz 5 vezes carregada, sem raça, tomar fogo, vai capitar, vai pintar. Eu vou ver quem é que diz 5 vezes carregada, sem raça, tomar fogo, vai capitar, vai pintar. Como é a outra? Então, outra tradição que a gente brincava com a minha mãe. Ela diz assim, o céu é o tom azul. Aqui o primeiro perdeu. Quem ficasse mais tempo não ganhava. Olha a hora que a pessoa vem na feira livre, meus amores, pra comprar fruta. Comprar minhas frutas, minhas coisas. Reparem, se tiver achar alguma coisa mais boa nessa hora do dia, meio dia já, achar mais nada. Reparem. Ai meu Deus, fui e voltei. Da feira eu não comprei nada, não tinha mais nada que prestasse, minha gente. Acordei cedo, mas eu preferi treinar. Depois do treino eu fiz outras coisas. Já foi, só segundo o norte fronte. E aí E aí E aí E aí E aí